Na valente terra nordestina Com registros do fotógrafo sírio, Benjamin Abraão Calil Boto Esse vídeo lembra Lampião, Virgulino Ferreira da Silva ou Rei do Cangaço e seu bando A iconografia produzida por Benjamin, registros, fotográficos e filme Não é a única sobre o cangaço Mas por sua extensão contribuiu enormemente para o conhecimento da história dos cangaceiros no Brasil É uma comprovação visual da marcante estética dos bandoleiros da Caatinga E os trouxe para os jornais e a imaginação popular Logo os personagens do cangaço passaram a protagonizar lendas do sertão Canções e cordéis populares E apesar de sua violência Lampião tornou-se para muitos Uma espécie de mártir dos oprimidos As notícias chamavam a atenção para a crueldade dos cangaceiros ou a sobravura Seriam bandidos ou heróis Outros fotógrafos registraram os cangaceiros e as volantes Forças especiais para combater o cangaço Foram eles Alcides Fraga, Chico Ribeiro, Eronildes de Carvalho, Lauro Cabral e Pedro Maia Todos na década de 1920 Há também imagens de autoria desconhecida Cerca de um ano após a morte do padre Cícero, de quem Benjamin havia sido secretário particular Ocorrido em 20 de julho de 1934 Benjamin levou a Ademar Bezerra e Albuquerque Sua ideia de fotografar e filmar Lampião e seus cangaceiros Ademar, pai do fotógrafo Chico Albuquerque Havia fundado em 1934 a aba Filme em Fortaleza Para a qual, trabalhando como cinematografista Benjamin produziu entre 1936 e 1937 Fotografias e este filme sobre o rei do cangaço e seu bando Ademar forneceu a Benjamin Equipamentos cinematográficos e fotográficos além de filmes Também passou a Benjamin noções básicas de como utilizá-los No primeiro encontro Benjamin foi levado pelos cangaceiros Juriti e Marreca Lampião Que o recebeu oferecendo comida e conhaque Dizendo Não sei como você veio bater aqui com vida, bicho véi Só mesmo obra de Marreca que é muito, meu camarada Benjamin então armou a máquina E quando ia bater as fotografias Foi impedido por Lampião Que examinou o equipamento e ordenou Primeiro a gente tira o seu retrato Depois disso, Benjamin pôde fazer seus registros Até ser interrompido por Lampião Uma observação Na matéria do Diário de Pernambuco Um dos cangaceiros mencionados como tendo levado Benjamin a Lampião Foi Mergulhão Em janeiro de 1937, Benjamin esclareceu que tratava-se de Marreca Quatro meses depois, teve um novo encontro com Lampião e seu bando Nessa ocasião, passou três dias com o grupo E pôde registrar vários de seus hábitos Como a reza da missa do domingo Celebrada pelo próprio Lampião O almoço e a maneira de se vestirem e se comportarem Revelou também que Maria Bonita Devido a uma promessa, não trabalhava aos sábados, domingos e segundas-feiras Ao longo de 1937 Várias fotos de Lampião e seu bando Produzidas por Benjamin Foram publicadas pelos diários associados Tanto as fotografias como o documentário de Benjamin Abraão Foram considerados uma afronta ao governo federal Todo o material foi apreendido após uma exibição do filme Em sessão fechada para autoridades No Cine Moderna Em 10 de abril de 1937, em Fortaleza Segundo o fotógrafo Chico Buarque Quando em 1941 os sócios da empresa tentaram reaver o filme Apreendido Receberam apenas 20 contos como indenização Segundo Angelo Osmiro Barreto Muitos anos depois Os negativos do filme e das fotos Foram encontrados em poeirados E jogados em um canto qualquer de uma sala de reparação pública Foram recuperados por Alexandre Rufes e Alguil E montados em 1955 Posteriormente A Cinemateca Brasileira recuperou as imagens E encontrou aproximadamente mais 5 minutos do filme original Segundo Ricardo Albuquerque Filho de Chico Albuquerque e neto de Ademar Depois o material foi reavaliado E novamente montado Seguindo um critério estritamente documental do filme Nas palavras de Elisa e Jasmine Lampião era manipulador, estrategista Dotado de um senso inato de comunicação Soube como poucos se utilizar do poder da fotografia Em especial quando estampada nas páginas da imprensa Que ajudavam a torná-lo onipresente E mesmo perto do fim de sua carreira Quando, depois de aterrorizar sete estados nordestinos Optou por uma vida sedentária Sua imagem circulava em grande parte do sertão Com um corpo figurado que vinha substituir simbolicamente O corpo real do guerreiro que antes percorria a região Segundo o historiador Frederico Pernambucano de Mello Autor do livro Guerreiros do Sol Um clássico sobre a história do cangaço Não há dúvidas que Lampião foi derrotado e morto Pelas forças policiais em julho de 1938 Porém, sua derrota não teria sido completa Se perdeu militarmente O rei do cangaço foi vitorioso esteticamente Seu chapéu e uniforme cheio de ouro e detalhes bordados Estão entre os principais símbolos do nordeste brasileiro E não por acaso Seja em uma visão romantizada ou através do repúdio Lampião continua sendo alvo de fascínios Jornal do Comércio, 20 de outubro de 2015 As cenas filmadas por Benjamin Do cotidiano do bando de Lampião Das quais retratam aproximadamente 15 minutos Inspiram os filmes O Cangaceiro, de 1953 Dirigido por Vitor Lima Barreto E o Baile Perfumado, de 1997 De Paulo Caldas e Lírio Ferreira Em 2013, o Instituto Moreira Salles Adquiriu junto ao Instituto Cultural Chico Albuquerque O direito de uso dessas imagens para fins culturais Os homens do cangaço espalhavam fama, violência E aplicavam um conceito muito particular de justiça Em sete estados do nordeste Ceará, Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco Alagoas, Sergipe e Bahia Em 28 de julho de 1938 Na Grota do Angico em Sergipe Perto da devisa com o estado de Alagoas O bando de Lampião foi cercado por uma força volante Comandada pelo tenente João Bezerra Pelo aspirante Ferreira Melo E pelo sargento Aniceto da Silva Além de Lampião, foram mortos sua mulher, Maria Gomes de Oliveira Conhecida como Maria Bonita E os cangaceiros Alecrim, Colchete, Elétrico, Enedina, Luiz Pedro, Marcela, Mergulhão, Moeda e Quinta-feira Foram todos decapitados No combate foi morto o soldado Adrião Pedro de Souza João Bezerra e outro militar ficaram feridos Jornal do Brasil, 30 de julho de 1938 Na primeira coluna Diário de Pernambuco, 30 de julho de 1938 Com uma fotografia de autoria de Benjamin Diário de Pernambuco, 31 de julho de 1938 3 de agosto de 1938 E 25 de agosto de 1968 Quando o Lampião foi morto O fotógrafo Benjamin Abrão Havia sido assassinado há cerca de dois meses Segundo seus familiares Benjamin Abrão Caliuboto Nasceu em 1901 Em Zayli Na época uma cidade da Síria Atualmente do Líbano E veio para o Brasil na década de 1910 Provavelmente fugindo da Primeira Guerra Mundial Segundo o próprio Havia nascido em Belém Mesmo a cidade natal de Jesus Cristo Tinha parentes no Recife Trabalhou como mascate Na cidade no interior nordestino Foi durante algum tempo Secretário particular do venerado Padre Cícero Romão Batista Na cidade de Juazeiro do Norte No Ceará O reverendo havia ficado impressionado Pelo fato de Benjamin ter nascido em Belém Foi em 1926 que Benjamin Provavelmente conheceu Lampião Que havia ido fazer uma visita ao Padre Cícero Organizada por Floro Bartolomeu Organizada por Floro Bartolomeu Deputado federal e coronel poderoso da região do Cariri Na ocasião Lampião e seu bando Foram convencidos a entrar para o Batalhão Patriótico Uma milícia para combater a coluna Prestes E Lampião recebeu a patente de capitão Armamentos e uniformes do exército Pouco tempo depois o acordo foi desfeito Cerca de um ano após a morte do Padre Cícero Ocorrido em 1934 Benjamin levou a Ademar Bezerra de Albuquerque Proprietário da Abafilme Em Fortaleza Ademar forneceu a Benjamin Equipamentos cinematográficos e fotográficos Além de filmes E entre 1936 e 1937 Benjamin produziu fotografias E um filme sobre o rei do cangaço Benjamin Abraão foi assassinado Em Águas Belas Hoje Itaíba no interior de Pernambuco Em maio de 1938 Segundo o Diário da Noite De 9 de maio de 1938 Na quarta coluna Diário de Pernambuco 10 de maio de 1938 Na quarta coluna E Diário de Pernambuco 19 de maio de 1938 Na quinta coluna Os motivos de sua morte Ainda não estão esclarecidos As hipóteses vão desde Crime parcional Até queima de arquivo Já que ele sabia Do envolvimento de autoridades Com Lampião E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL